O município de Macaé recebeu a segunda etapa do campeonato estadual do Rio de Janeiro de Mountain Bike Downhill 2013. A prova foi realizada na tradicional e desejada pista da usina hidrelétrica de Macabu, localizada no distrito de Glicério, região serrana da cidade. Mais uma vez, a etapa do estadual vale pontos para o ranking nacional. É isso aí, estamos na segunda etapa do campeonato estadual do Rio de Janeiro de Downhill, essa etapa também está sendo válida para o ranking da CBC e devido a isso a gente está conseguindo trazer atletas de todo o Brasil e acredito que vai ter um número bem expressivo de atletas inscritos. Vamos ver até o final do dia se a gente vai chegar e vai quebrar a barreira dos 300 atletas aqui também. Com a confirmação do estado do Rio de Janeiro como sede do Campeonato Brasileiro de Downhill 2013 e a pista da usina como local definido, a etapa ganhou ainda mais importância. Foi a grande oportunidade de pilotos e equipes sentirem um pouco do clima da região e treinarem na pista. A pista vai sofrer algumas pequenas modificações, mas basicamente 90% dela vai ser o que está hoje e amanhã para a segunda etapa do estadual. Meu nome é Bruno Gair, eu sou da categoria Elite e ontem eu dei uma andada a pé na pista, eu gostei bastante da pista, parece ser bem fluida. Apesar de eu gostar um pouco mais de trechos técnicos, tem dois trechinhos que parece que é legal e tendo em vista que a pista é a mesma do brasileiro, eu já quero andar bem forte essa corrida, quero ficar pelo menos entre os 10 melhores, porque aqui está bem concorrido também, vários pilotos de todo o Brasil, os melhores do país. A expectativa é boa e vamos treinar bastante focando já o brasileiro. A corrida vai ter tudo para dar tudo certo, eu treinei bastante e o nível da pista está bastante alto e também o nível dos pilotos. Eu acho que acho que vai ser bem legal a etapa. Expectativa boa, a pista diz que é longa, em média 3 minutos, descendo rápido, acho que vai ser bem legal essa prova e já é um bom preparo ter essa prova aqui, esse treino, reconhecimento de pista e tudo mais. Vamos tentar acelerar aí, andar na frente da galera toda, é difícil, mas estamos com a expectativa aí. Pista que vai sediar o brasileiro também, viemos aí fazer a preparação aí, ver como é que é o terreno, o que precisa para se andar bem na prova do brasileiro. Pista bem divertida, bem rápida, acho que a galera vai curtir bastante aí no final de semana, não só esse, como o do brasileiro também. A pista deu uma chuva esses dias aí, a pista tem bastante, é um terreno bem arenoso, eu creio que vai ser bem tranquilo de andar assim se chover e eu estou bem confiante na minha tocada, porque é uma pista que eu me divirto muito, já andei outros anos aí, eu gostei muito da minha tocada nela e assim, eu acho que tem tudo para dar certo para essa e para as próximas corridas aí. Tchau, tchau. 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 Na parte da tarde, uma forte chuva caiu na cidade mudando totalmente as condições da pista. Tchau. 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 Oliveira na segunda posição. Na categoria Rígida, o campeão foi Iago Quitanda. Caio Gobi garantiu sua segunda vitória consecutiva na categoria Juvenil. Na categoria Master A, Rafael Colombo foi o grande campeão. Já na Master B, Marcos Lira garantiu a primeira posição. Na categoria Júnior, o campeão foi Felipe Nogueira. Caio Cardoso garantiu a primeira posição da categoria Expert. Na principal categoria do Mountain Bike Downhill, Bernardo Neves faturou a primeira posição. A segunda etapa do Campeonato Estadual de Mountain Bike Downhill é uma realização da Prefeitura Municipal, Fundação de Esporte e Turismo de Macaé. Teve organização do Piratas Downhill e fez Cierge. A chancela é da Confederação Brasileira de Ciclismo. A cobertura é do Clube Radical, a alternativa mais segura para quem se amarra em perigo.